Gostaria de convidar, então, o nosso próximo finalista, o aluno Gabriel Fonseca Francisco, e o trabalho é o Valoração de uma Empresa do Setor Imobiliário em Contexto de Instabilidade do Preço do Aluguel. Deixa eu abrir a apresentação. É esse aqui, né? Boa. Então, ou seja, ele foi orientado pelo professor Eduardo Rego. Dez minutinhos, então, para a sua apresentação. Obrigado. Bom, boa tarde. Obrigado a todos pela presença aqui. Queria começar agradecendo o professor Eric, principalmente porque ele me permitiu fazer um trabalho que é exatamente o que eu fazia como meu estágio, exatamente o que eu faço hoje como carreira. Acho que isso é realmente um privilégio para a realização do trabalho de formatura. Bom, para todo o contexto, a minha avaliação de uma empresa, o objetivo do meu trabalho é a avaliação financeira de uma empresa do setor imobiliário, ou seja, que administre imóveis, não que constrói, que administre imóveis de edifícios de escritório concentrados na cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. A minha motivação foi porque, na época que eu contratei o professor, eu cobri o setor imobiliário. Ainda bem que eu cobri o setor imobiliário, porque se eu cobrisse óleo e gás e elétricas como hoje, provavelmente eu estaria sentado ali do que aqui. Então, era uma piada, era para vocês rirem, por favor. Obrigado. E é exatamente o que eu faço trabalhando em research na Goldman Sachs, aqui no Brasil. A metodologia que eu adotei foi a elaboração... A metodologia de precificação pela metodologia do fluxo de caixa descontado, que todos nós aprendemos em engenharia econômica, com pouca contabilidade também, prevendo os itens dos três demonstrativos fundamentais da empresa, que também são a partir das informações divulgadas a público no portal da CVM. E a previsão do principal componente de receitas, o aluguel das propriedades de edifícios de escritórios por meio de um modelo de regressão linear múltipla. A motivação foi porque eu fiz também trabalhos bastante parecidos para o setor residencial, quando eu cobri o setor ainda no banco, e também replicando, baseado na metodologia que Case-Chiller, que previu a queda do preço dos imóveis nos Estados Unidos, fez à época, no ano de 2008. Só para dar contexto, São Carlos, SCAR3SA, vale 1,7 bi, a empresa, ela está meio parada desde que eu fiz o trabalho, então está mais ou menos o mesmo valor. São 85 edifícios comerciais distribuídos em São Paulo e no Rio, 97% de edifícios corporativos de escritório. O contexto principal do mercado, que é a motivação disso, é que nós temos um aumento de excesso de oferta, principalmente nesses dois mercados, com destaque para o Rio de Janeiro, que enfrenta um problema mais grave, relacionado ao setor de óleo e grás. Para quem não sabe, o retorvaz quebrou, e a reboque quebrou também todos os seus fornecedores, o que gera uma grande crise no mercado de inquilinos para as leis corporativas no Rio de Janeiro. Vamos lá. Falando primeiro da metodologia, partindo de cima para baixo, para saber como eu cheguei no número final. Primeiro, para prever o componente fundamental da receita do P vezes Q, dado que o meu Q, que é a metragem é dado, travado, going forward, desculpe o inglês, eu fiz a previsão dos preços em termos reais, baseado no modelo de regressão múltipla, elaborado a partir da variação, variação não, valor absoluto, variação trimestral do aluguel por metro quadrado aos preços do segundo trimestre do ano passado, que foi quando eu fechei a estimativa, baseado na, tendo como variáveis independentes, variação trimestral de PIB de serviços, produção industrial, juro real, desemprego, e também do estoque, variação do estoque de espaço vago, medido por consultorias e entidades de classe do setor. Foram feitos todos os testes possíveis e imagináveis, de verificação de outliers, multicolonialidade, obtenção dos termos de segunda ordem, apliquei três metodologias para não gerar uma tendenciosidade, não sabia quais combinações de variáveis iam ficar no meu modelo central, metodologias de seleção de variáveis. Não tenho uma tradução, peço desculpa, eu peguei da bibliografia tal como era, stepwise regression, que é adicionar termos do zero até o máximo e verificar aonde parar, backward elimination, que é pegar o modelo com o máximo número de variáveis e ir retirando, até chegar em uma condição melhor, e o best subsets, que por análise combinatória me gera combinações, e daí eu seleciono a melhor combinação de modelo, de acordo com o algoritmo. Para cada vez que eu aplicava essas metodologias, eu verificava as obediências e hipóteses de regressão, que é média dos erros igual a zero, distribuição normal, por aí vai, está tudo detalhado no TF, eu peço desculpas por não lembrar de todos, e verificação do relacionamento de regressão total TSTF e de cada variável TST de student. Comparação do modelo pelo R² ajustado para tirar o efeito de quanto mais se adiciona variáveis, mais teoricamente o R² normal fica maior, mas não quer dizer que você tenha um modelo melhor, e da estatística CP. E, a partir do modelo escolhido, que foi uma versão do algoritmo best subsets, gerei a previsão até uma previsão do modelo de seis anos. Eu não quis trabalhar com perpétuidade, eu vou explicar depois por quê. Então, e seis anos... Alô? Deu? Não, não, mas acho que agora deu, não vou mexer. Vou mexer, vou ficar parado. Tá, perdão. E, é, assim... Então, que era onde eu tinha... Era onde eu tinha previsão das variáveis independentes que alimentavam o meu modelo no site do Banco Central, a partir da pesquisa Focus, no site das consultorias, eu tinha até esse horizonte de tempo máximo. Eu não queria extrapolar e fazer nenhuma hipótese minha sem essa base. Eu queria estar ancorado nessas hipóteses, que é como a gente faz também no nosso trabalho, ou tenta fazer o máximo do tempo. Bom, isso aqui é o que o modelo chega ao final para a estimativa de preços em reais por metro quadrado dos aluguéis, para os aluguéis do portfólio de imóveis da empresa. Eu só quero destacar aqui que ele realmente, dado a expectativa, e na época era uma expectativa bem pior, hoje talvez seria uma virada maior, de reversão da tendência de queda e de preços reais, mas, mesmo assim, o mercado só se recupera quase no final do nosso horizonte de tempo. Hoje, provavelmente, se eu rerodasse o modelo das melhores expectativas com a economia brasileira, também queda do juro, eu previ um juro forward de 12% no final desse ano, já está em 9%, para vocês terem uma noção de como muda. Bom, a partir disso, peguei aquilo, passei a termos nominais, porque o meu modelo foi denominado em termos nominais, então só inflacionando para frente, e estimativas das receitas de aluguéis, me dá o P, com vezes que basicamente você matou o modelo, o resto é tudo para o balanço de dias de receita, dias de despesa, para não gerar grandes variações de capital de giro, que gera um valor para a empresa que é irreal. Adotei o cronograma de renovação de aluguéis que a empresa divulga, está até aqui no meu apêndice, para aqueles 3% do varejo de conveniência, eu não realizei um modelo de previsão específico, até porque a empresa dá menos informação sobre esse segmento, então eu travei a ocupação e o preço eu reinflacionei a GPM, projetei até esse horizonte para uma metodologia de DCF, e no final, no ano terminal, eu assumi a venda do portfólio inteiro da empresa, porque é uma empresa muito ativa na compra e venda de imóveis, então eu assumo que no final, uma maneira de ela gerar valor para o acionista, é pelo meio da reciclagem de todo o portfólio dela, como ela já fez antes. Basicamente, chegando aqui, esse é o sumário do meu modelo de previsão, esse preço alvo de R$ 35,10, a ação está hoje de uns R$ 31,00, e já foi impactado por um desinvestimento anunciado. Conforme a recuperação econômica vem, como é refletido no meu modelo, os múltiplos contraem, quer dizer que a empresa gera mais resultado, então fica mais barata, e as razões como o retorno sobre capital aumentam, que é a mesma coisa. Na análise de sensibilidade aqui, eu só quero mostrar que o modelo era bem sensível às variáveis PIB de serviços, taxa SELIC e PCA, então eu estou estressando em cenários, em diferentes cenários, qual o range que eu chego de preço, e os valores extremos obtidos aqui. Eu só quero dar isso como, eu mantenho o meu caso base ainda, mas eu só quero dar isso até, é um pouco de limitação do modelo, que ele é realmente muito sensível às variáveis. Eu apresento aqui os cenários onde eu cheguei nos extremos, estão em vermelho. E, bom, aqui que a gente conclui, à época eu tinha chegado a esse preço-alvo, basicamente, via de regra, se você tem um retorno acima das suas taxas de juros nominal, retorno nominal, ou retorno real acima das suas taxas de juros real, você compra. Então, eu combinei com uma recomendação de compra. O que eu acho, assim, o que é importante aqui, o que eu retiro desse trabalho muito importante, é, primeiro, quando você projeta uma empresa, você projeta todas, no fim. A metodologia é feita para você poder avaliar qualquer empresa, óbvio, sabendo dos específicos de regulação e tudo mais. Ainda bem que esse é um setor não regulado, torna-se bem mais fácil de avaliar. Um principal desafio era que não tinha, por um horizonte de tempo, similar à previsão da variação futura do estoque vago de escritórios na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Tive que fazer hipóteses. Por isso, uma das razões que eu fiz também a análise de sensibilidade para estar ancorado, e não era das variáveis que influenciavam o principal meu modelo de previsão. Foi isso que eu cheguei. Eu deveria ter postado um obrigado aí, mas é... Obrigado. 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 Obrigado.